Capítulo II Do Poder Executivo Seção I Do Prefeito e do Vice-Prefeito Artigo 117 O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários municipais ou diretores com atribuições equivalentes ou assemelhadas. Parágrafo único Aplica-se a elegibilidade para Prefeito e Vice-Prefeito, o disposto no artigo 68 desta Lei Orgânica, no que couber, e a idade mínima de 20 e 1 anos. Artigo 118 A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito, realizar-se-á, simultaneamente com a de vereadores, nos termos estabelecidos no artigo 29, inciso I e segundo da Constituição Federal. Artigo 119 Se o Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 120 Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe a assento agudo, na vaga, o Vice-Prefeito. § 1º O Vice-Prefeito não poderá recusar-se a substituir o Prefeito, sob pena de extinção do mandato. § 2º O Vice-Prefeito, além de outras atribuições, que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o Prefeito, sempre que for convocado para missões especiais. § 3º É permitido o exercício de cargo de Secretário Municipal pelo Vice-Prefeito, hipótese na qual fará opção pela remuneração de um dos cargos. Artigo 121 Em caso de impedimento do Prefeito, e do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a Administração Municipal o Presidente da Câmara. Parágrafo único A recusa do Presidente da Câmara, por qualquer motivo, a assumir o cargo do Prefeito, importará em automática renúncia. Artigo 122 Verificando-se a vacância dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observar-se-á O seguinte Inciso 1º Ocorrendo a vacância nos dois primeiros anos de mandato, far-se-á A eleição em 90 dias após a abertura da última vaga, cabendo aos eleitos completar o período de seus antecessores. Inciso 2º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos de mandato, assumirá o Presidente da Câmara, que completará o período. Artigo 123 O mandato do Prefeito é de quatro anos, vedada a reeleição para o período subsequente. Artigo 124 O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo, ou do mandato. Parágrafo único O Prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber remuneração, quando Inciso 1º Impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada. Inciso 2º Em gozo de férias. Inciso 3º A serviço ou emissão de representação do município. Artigo 125 O Prefeito gozará férias anuais de 30 dias, sem prejuízo da remuneração, ficando a seu critério, a época para usufruir o descanso. Artigo 126 A remuneração do Prefeito, e sua verba de representação, assim como a verba de representação do Vice-Prefeito, serão fixadas em cada legislatura, para subsequente, pela Câmara Municipal, através de decreto legislativo. Artigo 126 O Prefeito, e sua verba de representação das Re représentation, tenha naidência do Prefeito no sul do Poco. Statimental existence valeu, carica muito, cerca e escala a sua verba de representação do Rachма Walt hobby. Artigo 126 A remuneração do Prefeito, e sua verba de representação do poco. Artigo 126